Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem? Primeira aula do ano! Eu sou a professora Thais e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá então? Todo mundo animado? Primeira coisa, eu preciso falar com vocês sobre os materiais que a gente vai usar. Na verdade, os materiais a gente vai usar no decorrer do ano, mas para a aula de hoje, eu já preciso que você separe aí um caderno ou folhas a bolsas que você tiver na sua casa. Lembre que vocês podem, de repente, usar o caderno que foi usado o ano passado. Se você foi muito caprichoso e você cuidou do material direitinho, você pode usar o mesmo caderno. É só colocar a data ou pedir para alguém colocar a data para você, para você conseguir organizar o que você vai fazer a partir de agora. Não tem problema nenhum. Se você tiver folhas avulsas, folhas soltas ou algum outro tipo de papel que você tem aí na sua casa, você vai ter que ser bem caprichoso para ir guardando as folhas e você vendo os trabalhos que a gente vai fazendo ao longo desse tempo. E outra coisa que eu vou falar para vocês, que vocês vão precisar, é o lápis de escrever, lápis de cor, giz e cera, o que você tiver. Espero que você tenha guardado os materiais que você usou do ano passado. O lápis de cor, por exemplo, a gente usa até não conseguir mais apontar. Então, nada de jogar o material fora. O giz e cera, por exemplo, a gente usa ele até acabar. Sabe como é que a gente faz? Quando ele começa a ficar todo quebradinho, guarda num potinho plástico com tampa que você não perde nada e vai ter sempre esse material à mão. Então, eu vou dar um tempo para você se organizar e a gente já começa. Música 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 Hoje, para a gente começar a nossa primeira aula do ano, eu preparei uma história para contar para vocês. Uma história bem especial. Essa história é do menino que a gente vai chamar de Candinho, porque a gente vai ficar logo amiga dele. Candinho era um menino muito esperto, muito inteligente, que morava numa cidadezinha que quase não tinha nada. Na verdade, ele morava nessa cidade porque essa cidade fazia parte de um lugar que tinha muitas fazendas de café. Isso há muito tempo atrás. E o Candinho vivia nessa cidade muito feliz, muito alegre, muito contente, gostava muito de estudar, gostava também de ficar em casa, gostava de estudar, de desenhar, mas ele também só tinha um lápis de escrever. Ele tinha um material assim muito escasso e ele precisava cuidar muito desse material. Como os pais dele passavam o dia trabalhando nas fazendas de café da região, ele passava um período na escola e no outro período o que vocês acham que ele fazia? Brincava, né? Tem criança que precisa brincar. Vamos ver o que ele gostava de brincar. Ele gostava de brincar, de jogar bola com os amigos. Quem aí gosta de jogar bola com os amigos? Agora está um pouquinho complicado para a gente fazer isso, mas é uma brincadeira que ele fazia quase todos os dias, porque ele morou numa época muito antiga. Não existia celular, não existia televisão, não existia essas coisas que a gente conhece hoje. Então, o tempo que ele tinha, ele aproveitava para brincar e para desenhar. O que mais será que ele gostava de brincar? Ele gostava de brincar de gangorra. Alguém aí já brincou de gangorra? Ele gostava bastante. Quando ele encontrava algum amigo, ele brincava de gangorra. Ele gostava de brincar também, de soltar pipa com os amigos. Muito. Ele gostava muito, porque tinha muito espaço para soltar pipa. Ele não precisava se preocupar com fios de luz no local, porque ele tinha muito, muito espaço. Ele podia correr à vontade com os amigos dele. Outra brincadeira que ele gostava muito eram as brincadeiras de roda. Ele gostava muito de brincar de roda, de ciranda, cirandinha e outras músicas. Ele gostava bastante de brincar com os amigos dele. E olha que ele tinha muitos amigos. Os mesmos amigos que frequentavam a escola com ele, depois, brincavam com ele durante o dia. E ele gostava também de inventar alguns brinquedos. Esse brinquedo que vocês estão vendo na figura aí, é um diabolô. O que será que você tem que fazer com o diabolô? Você tem que fazer um malabarismo com as cordinhas ali. E assim, você vai ficando habilidoso e vai começando a fazer muitas coisas com esse objeto. Joga para cima, gira, faz muitas coisas. Agora, lembra o que eu falei para vocês? Ele só tinha um lápis a escrever, um apontador e uma borracha para o material escolar dele. Ele não tinha quase nada, além dos cadernos. Então, como ele gostava muito de desenhar, o que ele fazia? Quando a mãe dele chegava com alguma compra em casa, ele pegava cuidadosamente o papel que era embrulhado nessa compra, alisava direitinho e guardava, porque ele sabia que ele ia poder aproveitar para desenhar. Era o único recurso. Aliás, nessa cidade que ele morava, as coisas demoravam para chegar, porque elas iam de trem. E não era assim todo dia que o trem chegava. Era uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas. Então, todo mundo tinha que cuidar de tudo que tinha. E o Candinho sonhava muito, sabe com o quê? Ele tinha um grande sonho. Ele queria comprar uma coisa que era muito especial para ele. Ele tinha um grande sonho de comprar uma caixa de lápis de cor. Nossa, você aí tem uma caixa de lápis de cor? Você cuida bem dela? Imagine se você não tivesse como comprar uma caixa de lápis de cor. Ou se fosse muito longe para ir comprar uma caixa de lápis de cor. Ou se na sua cidade não tivesse uma caixa de lápis de cor. Então, era o sonho do Candinho. Ele sonhava em ter essa caixa de lápis de cor. Mas as coisas eram bem difíceis na época que ele viveu. Então, esse sonho demorou, demorou, demorou. Será que aconteceu? Lembra que eu falei que ele gostava de desenhar? Ele desenhava tão bem que na escola, todos os amigos dele pediam para ele desenhar alguma coisa. Todo dia. Faziam fila para ele desenhar. Candinho, desenha isso para mim. Candinho, desenha isso para mim. E assim a criançada passava a manhã toda pedindo para ele desenhar. E ele amava desenhar para os colegas. Com aquele lápis que ele cuidava bastante. Sonhando com o lápis de cor que ele queria. Só que as pessoas começaram a comentar que ele era muito bom em desenho. Até que surgiu uma oportunidade dele participar de uma obra. De uma pintura de uma igreja. Uma igreja que tinha lá pertinho da casa dele. Convidaram ele para participar dessa pintura. E ele pintou umas estrelas no teto dessa capela. E o resultado ficou tão bom, tão bom, tão bom. Que as pessoas começaram assim. Nossa, o Candinho precisa estudar arte. O Candinho precisa estudar. Precisa fazer alguma coisa. Só que na cidade dele não tinha recurso. Então o que aconteceu? Ele foi estudar no Rio de Janeiro. E assim ele foi estudando e crescendo. Se desenvolvendo. Lendo bastante. Sendo um menino muito curioso. Até que chegou na idade adulta. Na idade adulta ele participou de um concurso. E ganhou. Ganhou sabe o que? Uma bolsa para ir estudar lá em Paris. Lá na Europa. Bem longe daqui. O que vocês acham que passou na cabeça dele? Nessa época ele começou a falar assim. Eu realmente agora quero ser um artista. Eu quero pintar. Eu quero desenhar. E lá foi ele para viajar para essa viagem na Europa. Lá na Europa. Lá em Paris. Ele teve oportunidade de ir em muitos museus. Participar de muitas exposições. E ver muita coisa diferente. Ele ficou encantado. Ele ficou fascinado. Teve um dia que ele chegou no museu. Olhou, olhou, olhou. De repente ele parou em frente a um quadro. E ele disse que aquele quadro era o quadro mais bonito que ele já tinha visto na vida dele. O que que vocês acham que tinha nesse quadro? Vamos imaginar? O que será que tinha? Então agora eu quero que você pegue o seu caderno e tente desenhar o que você imaginou que tinha nesse quadro que o Portinari achou que era o quadro mais bonito do mundo. Vou dar um tempo para você desenhar e a gente já conversa sobre esse desenho. Música 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 Então, eu estou aqui curiosa para saber o que que vocês desenharam. Estou tentando imaginar. Vamos fazer de conta que a gente passeou no museu também lá com o Candinho. Vamos ver. Faz de conta que nós estamos lá no museu e a gente viu essas obras de arte lá penduradas. Vocês devem saber, não sei se vocês já foram ao museu, mas no museu essas obras ficam nas paredes, a gente vai circulando pelo espaço e vai olhando, apreciando as obras de arte que estão lá. Então faz de conta que a gente viu essas obras ali. Então tem a primeira que tem uns tons mais azulados, tem a segunda que tem bastante vermelho. Opa, do meio ali tem um retrato, lá no cantinho tem uma paisagem, nossa, a última ali é uma arte abstrata. Qual desse será que vocês imaginam que seria uma obra de arte perfeita para o Candinho? E para você, qual dessas será que é a mais bonita? Qual que você considera a mais bonita, que você gostou mais? Será que é um retrato? Será que é aquele retrato da Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo? Ou será que você gostou das cores de outro, da paisagem? Será que todo mundo escolheu a mesma imagem? Hum, e agora? Pode ser que o que seja bonito para mim, talvez não seja tão bonito para você. E como é que a gente resolve isso? Hum, a arte tem muitas possibilidades. Quando a gente fala em arte, tudo é possível. O belo, esse conceito de beleza, de bonito, nem sempre vai ser o mesmo para mim, nem sempre vai ser o mesmo para você, nem sempre vai ser o mesmo para os seus pais, nem para os seus avós, nem para o seu vizinho. Cada um de nós vai escolher aquilo que mais agrada, por algum motivo. Então, na arte, acontece isso. E com certeza, toda a trajetória do Candinho, todos os trabalhos que ele fez, ele foi gostando mais, gostando menos, evoluindo, mudando, porque a arte faz isso. Então, quando a gente estuda arte, quando a gente vê arte, e a gente vai ver durante todo esse ano, a gente vai ver quantas coisas são possíveis de fazer nesse grande universo, nesse grande jeito de trabalhar arte. É muito legal, vocês vão ver que é uma viagem incrível. Bom, quando o Candinho estava lá em Paris, e tinha a oportunidade de passear por vários museus e ver todas essas obras, que a gente nem sabe qual que era essa que ele mais gostou. A gente tem que imaginar, não é verdade? Pois bem, ele estava lá vendo tantas coisas legais, tantas coisas bonitas, mas ele foi ficando assim, triste, com uma saudade, uma coisa, uma nostalgia batendo dentro dele, assim, ele ficou assim, muito triste, saudade de casa, saudade da cidade dele, e ele ficou muito, 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 muito chateado, muito triste. Mas foi com essa tristeza e com essa saudade imensa, que ele decidiu exatamente o que ele queria fazer da vida, o que ele queria pintar. Ele queria pintar justamente as memórias da infância dele. Porque quando ele pintou as memórias da infância dele, ele contou um pouquinho do que é o Brasil. Vamos ver então o que ele pintou? Vamos ver novamente, olha lá. Essa obra que vocês estão vendo, ele pintou em 1935, e ele deu o nome de futebol, porque foi uma coisa que realmente marcou muito a infância dele. Reparem no local onde eles estão jogando futebol. Vocês estão vendo ali que parece que é um grande terreno, o espação que eles têm ali. Lá ao fundo a gente enxerga o quê? Vocês conseguem perceber que tem um cemitério ali? Bem pequenininho, porque a cidade onde ele morava era muito pequena, não tinha muita gente morando, então tudo era muito pequenininho, nesse sentido. Mas era muito espaçoso para as crianças brincarem. Não tem prédios, não tem muitas casas, a gente consegue ver que é um grande descampado, uma grande área livre para as crianças brincarem. E reparem nesse tom de terra, né? Esse tom de terra, bem característico da obra do Portinari. Outra obra que ele fez em outra fase da vida, Os Meninos na Gangorra. Esse aqui já são muitos anos depois, em 1957. Vocês já repararam? Vocês conseguem ver que o jeito que ele pinta está diferente? Conseguem ver que ele não se preocupa muito em detalhar o rosto das crianças? Ele faz uma pincelada um pouquinho mais rápida, né? Ele coloca ali uns elementos que ele gosta muito, que são as pipas, né? A dobradura com papel, era uma brincadeira que ele fazia muito na infância dele. E essa memória do palhaço, ele tinha porque passava na cidade dele o circo. O circo de vez em quando passava lá e deixava também as memórias de infância do Portinari. Então, ele vai retratar aqui também as crianças brincando de pipa com roupas de palhaço. Outra brincadeira que ele gostava muito e que ele retratou aqui, os meninos pulando carniça. Vocês já brincaram disso? Eu imagino que sim. Como é que é? Uma criança fica abaixada e a outra vem e pula por cima, se apoiando nas costas. E essa brincadeira, enfim, o quanto aguentarem um pular por cima do outro, vai brincando e se divertindo. E ao lado, vocês têm ali também os meninos soltando pipa, que era a brincadeira, uma das brincadeiras favoritas do Portinari e que ele fez muitos quadros com esse tema. A outra que eu mostrei para vocês é a ciranda. Esse quadro é bem famoso. Ele fez essas crianças brincando de ciranda. E reparem que agora a gente consegue ver um pouquinho mais a cidade. Lá ao fundo, o que vocês estão enxergando? Vocês conseguem ver lá uma igreja, algumas casinhas, né? Então, realmente é uma cidade muito pequena. Hoje em dia, não. Hoje em dia já é uma cidade que cresceu bastante, mas continua com essa cara de cidade do interior e tudo mais. Bom, até aqui, todas essas obras foram feitas com tinta. E o Portinari pintou, pintou, produziu, ele fez muitas coisas. Ele fez em tela pequenininha, ele pintou em paredes inteiras. E ele foi pintando, 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 e ele se tornou um dos maiores pintores do Brasil por causa disso. A obra dele é muito grande. Só que chegou numa certa idade, ele começou a ficar muito doente. Muito doente. Ah, o Candinho ficou muito doente. Por quê? Ele foi descobrir que ele ficou intoxicado com as tintas que ele usava. E daí, o que o médico falou para ele? Senhor Candinho, ou Senhor Cândido, como era o nome dele. O Senhor não pode mais pintar. Imaginem a tristeza que ele sentiu. Porque a pintura era a vida dele. Tudo que ele sabia fazer era pintar. Era o que ele realmente queria fazer, era ser artista. E daí ele parou? Vocês acham que ele desistiu? Vocês lembram qual que era o sonho da infância dele, lá quando ele era pequenininho? Era ganhar uma caixa de lápis de cor. Pois foi o lápis de cor quem deu um novo rumo para a obra dele, para o trabalho dele. Ele começou a fazer muitos desenhos com lápis de cor. Vocês conseguem perceber a diferença? Dá para a gente ver a linha, dá para ver o traçado, dá para ver a mistura do lápis de cor. Ele fez muitos trabalhos com lápis de cor até chegar ao fim da vida dele. A vida dele. Então, olha aí, uma galeria. Como se a gente fosse no museu agora ver todas as obras do Candinho ou do Cândido Portinari. Então, a gente vê aqui as obras que a gente viu durante a aula. Qual é a cor que vocês percebem? Agora, um quiz aí, rapidinho. Qual a cor que aparece em todos os quadros? Tem para você pensar. Qual a cor que aparece em todos os quadros? Então, qual a cor que vocês acham que aparece em todos os quadros? Quem respondeu marrom, acertou. Mas não é o marrom igual em todos eles. Os tons de marrom é que vão mudando de acordo com a técnica, com a época e com a intenção do artista. No primeiro, ali no futebol, por exemplo, vocês estão vendo que é um marrom misturado com laranja. A gente vai falar sobre isso mais para frente aí. Mas é um tom de marrom mais alaranjado. Já no quadro de baixo, é o marrom. Marrom mesmo. Marrom lembrando terra. Para o Portinari, esse marrom, esse tom de terra, representa a terra dele. Representa a infância. Uma homenagem que ele faz. Um resgate que ele faz das raízes, das memórias que ele faz. Então, esse marrom na obra dele é um marrom muito importante. Bom, então agora chegou a hora de você ser o artista. Eu vou pedir para você pegar na próxima folha do seu caderno ou uma outra folha que você tiver aí na sua casa, uma folha disponível, os lápis que você tem, lápis de cor, lápis de escrever, de escrever, o que você tiver. Eu vou pedir para você escolher uma brincadeira para você representar agora, para você desenhar. Mas tem que ser uma brincadeira que você goste muito. Tem que ser aquela brincadeira, assim, favorita. Não vale joguinho de videogame e nem brincadeira no celular. Tem que ser outro tipo de brincadeira que movimenta o corpo. De repente, você pode desenhar você brincando com algum amigo, com algum irmão, com algum primo. você decide. Só que na hora de vocês colorirem, eu quero que vocês prestem atenção que vocês têm que pintar também. Além de vocês brincando ou da brincadeira ou do objeto, eu quero que vocês pensem e comecem a colocar cor no fundo. O que é o fundo? Deixa eu voltar lá para vocês olharem. O que é o fundo nessas imagens? Nessas imagens, o fundo é justamente aquilo que mostra o chão, que mostra lá longe. As casinhas, o cemitério, o que tem lá. Na terceira da pipa, qual que é o fundo? É um pouquinho do chão e o céu que vai escurecendo lá em cima. Na outra tem um céu um pouco mais mais claro. Ali aparece o outro tom de marrom. Ali no último aparece umas montanhas, uns morros por trás. Então, junto com o desenho que vocês desenharem agora, eu quero que vocês se preocupem também que cor que vocês vão colocar por trás desse desenho. Eu vou dar bastante tempo, então vocês agora caprichem nessa atividade. Vamos lá? Música Vamos lá. 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 Vamos lá.